Música The Division chegou com uma das grandes promessas de título AAA de 2019 2016, mas também cheio de dúvidas a respeito do seu potencial, herança de outros lançamentos da Ubisoft. A pergunta é, será que a divisão conseguiu fazer seu trabalho e atender a hype toda que foi criada? Vambora conferir! Começando por um dos pontos mais polêmicos, os gráficos. Sim, rolou o downgrade com relação ao que foi apresentado na E3 de 2013, isso é mais do que evidente, mas o trabalho dos desenvolvedores não decepciona com uma atenção enorme para os detalhes. É claro que uma escorregada ou outra acaba acontecendo. Em Watch Dogs, a Ubisoft criou uns reflexos de mentirinha nas janelas, lembra? É, aqui acaba acontecendo também. Em alguns momentos, quando vários elementos acontecem ao mesmo tempo, como efeitos de iluminação em partículas, rolou uma quedinha leve de FPS nos consoles. No PC, usando as configurações máximas, as diferenças são perceptíveis, mas nada gritante e também nada que se aproxime do trailer de 2013. Mas a qualidade gráfica ajuda bastante na composição da ambientação do jogo, que é um dos seus maiores destaques. A Nova York, assolada por uma pandemia, foi recriada de forma convincente, com ruas repletas de pilhas de lixo, prédios e veículos abandonados, pessoas vagando em busca de comida e suprimentos e outros elementos que passam uma credibilidade ainda maior para a história. Tudo começa com a propagação de uma variante do vírus da varíola durante uma Black Friday. Em questão de dias, milhões de pessoas morrem em Nova York, os serviços básicos param de funcionar, a situação foge do controle completamente e a cidade fica abandonada. Cabe a você, no papel de um agente da Division, recuperar o que ainda resta e trazer tudo de volta aos eixos. Com relação ao estilo de jogo, The Division é simplesmente chamado de RPG Shooter. O que isso significa? Uma estrutura de RPG, com mecânicas de shooter em terceira pessoa e alguns elementos de survival. Parece complicado, mas não é. A parte do RPG fica na construção do seu personagem, que conta com três atributos principais. Dano por segundo, quantidade de vida e potência de habilidade. Eles são afetados pelos seus set de equipamentos e permitem que você escolha como quer jogar, como um tanque, como um suporte ou como uma fonte de dano massivo. A customização do personagem também é bem extensa e ainda existe a possibilidade de personalizar sua arma com modificações que influenciam bastante no comportamento dela, como a redução de recuo, aumento da precisão e coisas do tipo. Já a mecânica é de um shooter em terceira pessoa comum. Você mira, atira, corre, rola e, principalmente, se movimenta entre coberturas durante a troca de tiro. O sistema de transição entre um cover e outro é extremamente simples e é a base do combate em The Division. O game pode ser jogado inteiramente sozinho, mas existe a possibilidade de se aventurar em um grupo com outros três amigos de forma cooperativa na campanha. São mais de 15 missões principais, dezenas de missões secundárias e mais alguns encontros ocasionais que rendem XP e itens. Se você não tem amigos, não tem problema. O sistema de matchmaking permite que você entre no grupo de alguém ou convide jogadores aleatórios para jogar no seu. Agora, a parte cabulosa mesmo aqui do The Division é na Dark Zone, onde a pitadinha de game survival, como o DayZ e H1Z1, dão as caras. É nela que está o melhor loot do jogo e onde também é possível ter interações com outros jogadores no formato PVP, uma experiência bem diferente da campanha principal. Além das missões e da Dark Zone, existem itens colecionáveis que ajudam a contar mais sobre a história. Além disso, a Ubisoft já apresentou um plano de conteúdo para o primeiro ano de vida do jogo. Falando no mapa, inclusive, o tamanho da Manhattan pós-pandemia é bem considerável. São 15 distritos para serem explorados a pé, haja tênis para aguentar tanta caminhada. Cada região determina também o nível dos inimigos que você vai enfrentar, entre os quatro grupos distintos que existem. O comportamento deles durante as batalhas costuma ser bem convincente, mas de vez em quando a inteligência artificial faz com que eles façam algumas coisas bizarras, tipo correr sem rumo como se eles não soubessem o que tem que fazer. Não é sempre, mas acontece. A parte sonora também está muito boa. As dublagens são de alta qualidade e os diálogos, apesar de meio repetitivos quando se tratam dos inimigos, têm uma pegada verdadeira, sem maneirar no linguajar ou evitar palavrões. Eu sei que você está esperando mais do que um simples obrigado por salvar minha vida de merda. Tipo dar um jeito nesse buraco. A trilha sonora é bacana, mas não aparece muito. As músicas geralmente tocam durante algumas partes das missões. Normalmente tudo o que se ouve é o barulho da cidade abandonada mesmo. É lógico que pequenos problemas acontecem, como foi o caso do downgrade gráfico de The Division, mas mesmo assim o jogo continua atraente e o restante do conjunto faz seu papel compensando através da ambientação e do seu escopo. Diferente de casos anteriores, não se trata de um jogo mal acabado e entrega às pressas, cheio de bugs. Até mesmo os casos de instabilidade não foram críticos ao ponto de manchar o lançamento. The Division pode muito bem servir como a redenção e o ponto de virada da Ubisoft. É um jogo completo e robusto, com uma história densa, ambientação excepcional, bons gráficos e uma experiência multiplayer fantástica. No fim das contas, a divisão conseguiu sim salvar-nos de um desastre.